Fala galera, beleza? Você está no Gameplay Pro e voltamos com o Two Point Hospital, o hospital mais louco do YouTube. Galera, se você é novo por aqui, não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like, ativa as notificações e vamos que vamos aqui para a gameplay, galera. Estamos aqui no hospital, nós estamos no hospital aqui buscando a segunda estrela. O bicho está pegando, está lotado, temos algumas coisas para fazer. Mas é o seguinte, precisamos, galera, precisamos, deixa mais bonitinho esse hospital, né? Esse hospital aqui não está tão legal quanto parece, está cheio de maluco aqui, ó. Onde que esse cara está indo, velho? O maluco está... Mímico aqui, está indo embora ali, ele está indo para outra sala ali, para outro setor do hospital. Vamos ver aqui o que é prioridade, pelo que eu estou vendo aqui. Os automáticos dereibia automática precisam de manuário restockando. O pessoal estava meio sobrecarregado, eu coloquei mais uma sala, agora o negócio parece que está fluindo. Nossas finanças estão dando 8 mil por mês. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Acaba de terminar o último reportagem. Os caras mencionaram nós. Fizeram um comercial aí que... No final do ano está chegando. No final do ano está chegando. Na verdade ganhamos nove prêmios. Médico do ano, enfermeiro do ano, jovem promessa, empresa do ano e favorito dos pacientes. Que legal! Pelo menos aqui a gente tem algo que dá para entender um pouco melhor. Esse cara aqui também é sobrecarregado, tem seis pessoas na turma. Vamos ver se liberou alguma sala nova, acho que não. O que liberou foi a nossa, a gente pode já construir um hospital, quarto terreno galera. Vamos fazer isso? Talvez a gente consiga. Na verdade liberou aqui. Primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. A gente pode construir aqui ou aqui galera. Haha, eu vou construir os dois, tem heliporto. Eu acho que tem heliporto. Mano, estava vendo uma moça jogando, uma inglesa. Ela estava jogando com um paciente chegando de helicóptero, muito legal. Ó, Universidade de Mitton. Mano, isso me soa bem parecido. Começaremos aqui então o novo hospital galera. Ó, nossa esse tem heliporto cara. Esse tem heliporto cara, estou empolgado para esse hospital. Entrada aqui, mano, bonita. Olha lá, desbloqueei o radiador mano. Radiador deve ser ventilador, sei lá, alguma coisa assim. Radiador, vamos ver aqui. É um ar condicionado. Um ar condicionado. Esse espanhol aqui está triste né, do prozão. Opa, peraí, eu desbloqueei também uma... Eu tinha desbloqueado uma recepção mais bonita que é essa daqui. Ah, agora sim. Aqui, vamos ver. Ó, recepção como mudarás galera. A recepção mudarás. Não, não gostei, não gostei. Vamos mudar sim aqui. Vamos fazer de novo. Vamos fazer bonitinho. aqui ó. Abre, vai. Beleza. Não tem disso aqui. Ah, tá. Ah, virei gente prendendo aqui. Tudo que é lado cara. Dá para colocar três não? É, acho que dois. Tá bom. Dois tá bom. Vamos ver aqui arquivo. Dá para colocar um arquivozinho aí. Ó, que legal. Ó, que legal. Uma gavetinha né. Mais outra gavetinha. Mais outra gavetinha. Mais outra gavetinha. Mais outra gavetinha. É, acho que... Tá bom. O que que é isso aqui? Ah, mais devido. O que é isso? O que é isso? Uh! Show hein galera. Show. Show. Vamos contratar aqui. Auxiliares. Dois né. Vai trabalhar. Isso passa por baixo. Nossa, não precisa passar por baixo. Vai trabalhar meu querido. Vai trabalhar meu querido. E minha querida. Vocês dois vão trabalhar aqui. Certo? Aqui vai ser uma área de diagnósticos gerais galera. Eu vou arriscar fazer um seguinte. Comprando aqui do lado. O que? Porque aqui eu faço diagnósticos gerais. Na verdade eu vou ter que fazer um por um mesmo. Aos poucos cara. Porque a grana é curta. Então vamos lá. Consulta mano. Nos meus consultórios aqui. No mínimo mano. No mínimo que eu posso fazer né. Não gastar nada de luxo por enquanto. Mais um. Olha o primeiro consultório. Vou fazer aqui dois ou três consultórios. Doctores. Já tá chamando já. Tá vendo? Isso que é o terror do hospital cara. Não deixa a gente nem terminar a sala. Já tá. Já tá marcando um consulta já. Esse povo da recepção. Não tem um médico ainda caras. Relaxa aí mano. Tem que colocar banco. Caramba velho. Que pressa é essa né caras. Então aqui vai ser só atendimento galera. O cara tá até chorando ali. Porque tá na fila do SUS né. E aqui. O cara. É complicado né. Vou juntar aqui. Não era bem isso que eu queria né. Mas agora vai ficar assim. Já que eu fiz errado. Vai ficar assim. Essa cadeira aqui tá feia mano. Pronto. Beleza. Agora eu vou contratar aqui Um médico, né? Nossa, tem médico peda, hein, galera? Médico zoado Vai lá você, meu querido Vamos fazer a farmácia aqui do lado Vamos começar aqui pelo canto, né? Porque De repente eu faço uma planta muito mal feita Já contrato aqui um enfermeiro Um enfermeiro de meia boca também, viu? Enfermeiro, diagnóstico geral aqui Beleza Uma salinha ali, diagnóstico geral Cardiologia Beleza Show A gente já deixa o cardio aqui Aqui só Vamos colocar umas cadeiras aqui, né? Beleza Vamos colocar a máquina De aperitivos Máquina de bebidas Um lixinho aqui, né? Coloca um lixinho aqui, ó Um lixo aqui também Aquele extintorzinho padrão Aquele extintorzinho padrão Isso aqui é bacana, hein? Só se higienizar Um ar condicionado Coloca aqui dentro, mano Folhetos, revistas Galera Galera Tá ficando pica, hein? Tá ficando pica nas galáxias, mano Dispensador Podemos melhorar o dispensador de medicina Nossa Vamos lá Enfermaria Aqui sim Aqui vai ter que ser aqui nessa sala aqui, mano Na verdade Na verdade é a internação, né? Galera Então vai pegar metade aqui, ó Beleza Aqui Vamos colocar Vamos ver se cabe aqui Cabe Dois Ou se também quatro aqui É show Quatro Cinco Seis É, vai formar uma filhinha ali pro trocador Não dá nada não, né? Ó Três 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 tá bom Vamos colocar um armarinho Armário aqui Armário aqui Coloca lixo, né? Porque só vomitar Eles gostam de vomitar, né? E o extintor Mano Ficou pica Vamos contratar, né, rapaziada Tá faltando aqui A gente contratar agora Vamos lá Enfermeiro Bom Não tem não Tem minha boca Vou contratar mais um aqui Médico A gente não tem médico bom também Mas vamos contratar esses meia boca mesmo Pra ajudar aqui Precisamos fazer agora o banheiro, rapaziada Dinheiro Investimento Aqui a gente tá levando prejuízo, né? A temperatura aqui falando sobre Nova enfermidade Piel de galinha descoberta Nossa, nova Ainda não Não quero desafio ainda não Nova doença detectada, galera Meu Deus Calma São novas doenças Encontradas Beleza Vamos Construir aqui O nosso querido banheiro Nurse wanted on the board Enfermaria Já foi Psiquiatria Galera Vamos fazer psiquiatria aqui Vamos lá Dinheiro 101 mil Não tem muita frescura, não O que mais? Sala de descanso Para os funcionários Não quero ver isso lotado, hein? Aqui Mais um sofá Vamos seguir a ordem, né? Vamos lá Sala Agora aqui, ó Banheiros Vamos fazer com banheiro Padrãozinho Três lugares para fazer cocô Um lugarzinho Para higienizar a mão Lavabo Eu gostaria de todos A vida de um boteiro Sleevemente Largando suas linhas coloridas Não é uma imagem E um lixo Hoje O maio anunciou Um 100% Deu Deu Doutor Para a psiquiatria, por favor O hospital pode ser Trabalhado Tá assustando aqui, velho Tá se cagando de medo Olha Tá botando terror aqui, mano Tá dizendo que falta um médico psiquiatra Não tenho Ai meu Deus O fantasma tá dentro do hospital Aterrorizando, galera Foi embora? Não, tá aterrorizando aí, ó Putz, vem contratar um que consiga capturar ele Cara, captura ele aí Tem uns Esses faxineiros conseguem Com aspirador de pó Prender o fantasma O fantasma tá tocando terror Dentro do hospital, mano Olha lá E eles tão se cagando de medo, cara Essa pessoa aqui tá falando Que tá muito gelado Desliga lá um pouco Não dá pra desligar? Não Não dá pra melhorar também, não Vamos tentar melhorar uma máquina aqui Vou melhorar essa aqui Meu Deus Estamos levando prejuízo Doze reais De boa Formação do pessoal Agora Eu queria, né Fazer formação Mas não tem como Por enquanto Não tem como A hora Não A hora Não O hospital tá ficando show aqui Apesar do O fantasma tá atacando terror aqui dentro, né Vamos ver se chegou novos Nossa Não chegou mais novos ninguém Vou tratar mais o enfermeiro E deixar aqui de ser E vai Vamos lá, hein Vamos tentar aqui, ó Treinamento O cara tá com frio, velho Fazer essa linha aqui Essa sala mais louca que existe, hein Ó Coloca aqui, padrão, né Extintorzinho Tinha a sala de treinamento aí Olha no esquema Número Preciso de diagnóstico geral Diagnóstico geral Vamos lá Precisamos fazer mais clínicas E o dinheiro tá indo embora, hein, galera Será que vamos falir o nosso primeiro hospital? Acho que não Acho que não Acredito que tudo vai dar certo Isso é de panela É, isso é de lâmpada E isso aqui é de panela Tirar as panelas do cabeça dos caras, né Quero vender ali já tem válido por um Quero vender ali já tem válido por um Quero vender lá Tem de lixo ali, né Beleza Aqui o que nós temos Quase todas as doenças Estão nos esquemas aqui Para serem curadas, mano Agora A gente precisa achar Médicos Bem qualificados Assim como os auxiliares, cara Eles não estão conseguindo nem pegar o fantasma Vou adiantar aqui agora A velocidade Vamos lá, hein O cara ali quer promoção É isso mesmo? Aceito 90 dias sem falecimentos Mano Eu vou tentar, mano Vamos pegar isso aqui também Melhora de uma máquina Já está sendo melhorada Opa Deu bom Licença de investigação Boas notícias Ministério da Saúde Não há concedido uma licença De a hora de hospitais Poderá investigar as máquinas Novas melhorias Entre outras coisas Legal, cara Já que a gente liberou aqui Aqui, ó Isso aqui, caras Que eu queria fazer Estava esperando Desde o começo do jogo Eu acho que é uma máquina De pesquisa Com ela Nossa Por que está assim escuro, cara? Com ela Nós poderemos Nossa, rapaziada Vou cancelar aqui Com ela Nós poderemos Pesquisar doenças Essas coisas Blá, blá, blá Tá ligado? E aí Aquele ali Está com síndrome Do Da invisibilidade, né? Vamos ver se começou a dar lucro Estamos tendo um pouquinho De prejuízo Ainda, hein? Ah, beleza Vamos fazer um treinamento Aqui Vamos ver Vamos ver O que é que eu coloco aqui? Esse aqui? Esse enfermeiro? Treina lá Treina uma pessoa Forma um doutor de investigação Ah, legal Formar um doutor de investigação Tem que contratar um doutor bom Aqui, né? Auxiliares, né? Um auxiliar bom Aqui também Deixa esse treinamento Acabado Que a gente tenta Fazer aquele outro Porque tem muitas pessoas Aqui internadas Vamos ver se o lucro Está vindo É, galera Agora estão usando lucro Agora não Agora não Não dá pra fazer isso Porque a gente não tem a sala Vamos ver se liberou o dinheiro Nossa, o dinheiro caiu aqui, hein? Com seis pessoas Na fila da psiquiatria A gente não tem Psiquiatra, cara Não tem assunto Não dá pra casa, velho Não vai morrer aqui dentro Vai morrer aqui dentro do hospital, cara Vamos ver se liberou o médico aqui Nossa, não liberou, hein? Preocupado agora, hein? Preocupado agora, mano Dinheiro, está dando dinheiro O problema é que a gente não tem Um psiquiatra, velho Mano, os caras estão sentindo frio Você acha? E aí, mano Síndrome da cabeça de lâmpada Três mil pagas Três mil pagas Vamos ver se a gente consegue construir aqui A Universidade Mito nos concedeu cinco mil Só pra completar a certa formação Obrigado, aí sim Vamos tentar construir Ah, é trinta e cinco mil Por isso que eu não estou conseguindo Preciso juntar dinheiro Pra construir essa sala aqui, galera Sala cara, hein? Acumulado experiência Ampli qualificações atuais Estudante de medicina, cara Vou ver aqui Vou ver aqui um cara que seja bom Esse cara aqui Não vai dar certo Salas de formação Curso, mania mecânica Ó, caça fantasma A gente precisa fazer, hein? A gente precisa fazer um curso De caça fantasma, cara Só tem esse cara aqui, mano Vamos tentar formar ele De caça fantasma Pra capturar E os fantasma Os pessoal que morre, né? O cara aqui quer uma promoção Vou ter que dar Vou ter que dar Porque eu não posso Não posso vacilar E perdermos funcionários agora Precisa estar com frio? Não estou nem aí Dezessete mil, moleque O dinheiro não rende, hein? Aviso de demissão Barry Cranley Auxiliar Novado Decidiu Se demitiu, cara Só vai Só vai, cara Essa aqui Eu vou demitir daqui a pouco Ele está dormindo Eu tenho serviço Um VIP está vindo No hospital Vamos ver O que? Vamos vir Faltando dez dias Ali pra gente Completar a missão De não morrer ninguém Dentro do hospital Conseguiremos? O deputado de Two Point Radio Está chegando O VIP aqui no hospital Tipo lado Ele vai chegar Chegou aqui Esse cara aí É um cara ou uma mulher? Vamos ver É uma mulher, né? Ela veio aqui Aqui é fechado Aqui é fechado Sim, senhor Vamos lá Vamos ver, galera O Prozinho está na área Aqui Está quase terminando A formação aqui Do Caça Fantasma Só que a gente Está com um desafio Aqui de Construir a sala De pesquisa Por 35 mil E nós temos 25 mil Não temos Essa grana No momento Vi que está avaliando O nosso hospital Vendo as nossas instalações Vamos segurar o dinheiro Aqui no máximo Rapaziada Desafio Sou a única Bob Guerreiro Auxiliar Becário Sou a única pessoa Que passa frio No momento Desafio Conforto térmico De 75% Não, vou aceitar Eu acho que é só Desligar o ar Tá ligado? Vou tirar o ar Aqui A pessoa está reclamando Dinheiro entrou Já dá pra gente Construir A sua linha de pesquisa Temos 47 mil Caras Vamos construir A sua linha de pesquisa Estava esperando A hora Fazer mais tempo Em casa Ó Grande assim Não sei Se é necessidade De isso Fazer um 3x3 Aqui Não sei Isso aqui O que é isso Aqui Da hora Também Olha que bacana Caraca Acho que não vai Caber tudo aqui Não Vamos movimentar Isso aqui Não entendi Eu não estou entendendo Vamos aumentar a sala Aqui Deixar bonitinho Complicador Deixar assim A gente pode mudar A posição Mesa de investigação Mais um Mais um Dinheiro está entrando Estimulado Lixo Extintor 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 Gel de mão Extintor Ar-condicionado Não Ó Isso aqui Vamos desbloquear Isso aqui Caraca Que é extra Estou ouvindo 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 Na sala Ar-condicionado Pequeno O que eu coloco Agora Não deu Porta Já tem Janela Ó O que falta Seria mais Isso aqui Alguém morreu Mais uma mesa De investigação Se alguém morrer Morreu Fazer o que Fez assim Sim senhor Galera Não consegui Fazer aqui A sala Vou deixar Para o próximo Episódio A gente já Começa Com essa sala Espero que vocês Tenham gostado Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo de Two Point Hospital Valeu Falou E um abraço I'm glad You I'm glad I'm glad You Tchau